Está gravando. Professor, eu vou fazer uma breve apresentação do seu excelente CV. Bom, eu começo, vamos começar o quinto e último dia do Congresso, Teologia, Tradução e Interpretação, o legado, a obra e o legado do padre Joaquim Guerra. Eu gostaria de agradecer mais uma vez à professora Vitória Harrison e ao Departamento de Filosofia e Ciências da Religião, eu devia dizer, estudos de religião, na verdade, que me permitiu toda essa diversão em português, mesmo considerando o fato de só eu falar português no departamento. É uma grande generosidade. Obrigado. E vamos lá, eu apresentando o Giorgio. É uma grande honra. Eu sou um grande fã, eu tenho os seus livros. Eu não tenho o Giorgio. Eu não consegui pôr as minhas patas no seu Giorgio ainda, mas eu conseguirei. O Giorgio é mestre pela Universidade de Pequim, Filosofia Chinesa, doutor, pela Rangmin Taché, em religiões chinesas. Ele publicou pela Unesp, os analitos, o Tautetim e o Zhuanzu. Ele está fazendo, na verdade, o que o professor Pfister nos disse ontem, que é, temos que ir além do padre Guerra. Aí está o Giorgio, além do padre Guerra. Ele é um gênio e vai nos educar hoje sobre o Taché e o padre Guerra. Eu agradeço imensamente a você. Você tem uma hora para a sua apresentação e perguntas. Você pode usar como você preferir. Pode ser 50 minutos, 10 minutos. Pode ser uma hora de apresentação, sem perguntas, a seu critério. Muito obrigado. O microfone é seu. Muito obrigado. Então, é um grande prazer. Eu preparei um texto, né? É um pouco longo. Eu agradeço desde já a paciência dos amigos. Sem demoras, eu passo a leitura. Boa noite. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar o Departamento de Filosofia e Religião da Universidade de Macau pela organização deste seminário, na pessoa do colega da escola, Pedro Cabral. Congratulo-me por ter a oportunidade de dividir este fórum com um conjunto de conhecedores da vida e obra do padre Joaquim Guerra. Este é meu primeiro encontro com o padre Guerra e seu trabalho, embora já soubesse que ele é um pioneiro da tradução dos clássicos chineses para a língua portuguesa. Facialmente, por essa razão, ao escolher o tema dessa palestra, decidi começar do princípio, estudando a obra Taixue, também chamada de Taixue, o padre Guerra prefere as leituras cantonesas Tai-ho ou Tai-ho. Nessa palestra, para simplificar, vou utilizar a pronúncia em mandarim. A minha apresentação tem três partes. Primeiro, vou falar sobre o material que vamos estudar, problematizando a edição base escolhida pelo padre Guerra. Suscitarei três problemas fundamentais que remetem, acredito, à rejeição que o padre Guerra sente por Jussi. Em segundo lugar, para responder aos três problemas que levantam na primeira parte, argumento que o Taixue se torna uma obra canônica a título próprio, devido ao texto reconstituído de Cheng Yi e Jussi, referidos como Cheng Zhu. Também é necessário entender o contexto histórico específico da dinastia Song, um contexto muito diferente da dinastia Han. Na terceira parte, estudo certas questões de conteúdo do Taixue, contrastando-as com a tradução do padre Guerra. Discuto de que maneira a escolha do título é relevante. Falo sobre a interação entre as duas partes do texto chinês e realizo uma leitura da parte principal do Taixue, detalhando as sentenças 1, 4 e 5 do texto restaurado, que descrevem os três preceitos, Sang-kang, e os oito conceitos, Pamu. Passemos, então, a primeira parte. Meu estudo baseia-se no texto publicado como segunda sessão do quadrivolume de Confúcio, editado pelos jesuítas portugueses em Macau, no ano de 1984. Nesse volume, o Taixue recebeu o título de grande escola, vindo logo após os analetos que o padre Guerra prefere chamar de diálogos. A grande escola ocupa as páginas 653 a 740 do quadrivolume, sendo composta de três partes. Há um breve ensaio introdutório, a tradução do texto principal e notas críticas. Além do Taixue e dos discursos, o padre Guerra incluiu no seu quadrivolume o Xiaodin, que ele traduz como Manual da Piedade Filial, e o Zhongyun, identificado como a harmonia perfeita. Portanto, o quadrivolume do padre Guerra é diferente do Sushu, os quatro livros canônicos compilados e comentados por Zhu Xi. Os quatro livros são, na ordem, o Taixue, os analetos de Confúcio, o livro de Mencio e o Zhongyun. Estes livros foram o currículo básico dos exames Kejue de acesso à burocracia chinesa por mais de sete séculos. Nota-se que o padre Guerra tem uma visão peculiar do cânone central do confucionismo. Permanecendo nos limites definidos para esta apresentação, vale a pena especularmos por que o Taixue teria chamado a atenção do padre Guerra. Para isso, falemos da história do Taixue. O Taixue assume uma importância fundamental com o movimento neoconfuciano, um movimento do início do século XI. Originalmente, o Taixue era apenas o quadragésimo segundo texto do Lidi, ou Registro dos Ritos. Essa obra é uma compilação da primeira metade do século I a.C. Ou seja, o Taixue permaneceu mil e tantos anos como uma parte integrante do Registro dos Ritos. Isso não significa que era uma obra sem importância, pois o Registro dos Ritos ultimamente foi canonizado com uma das três compilações que versam sobre os ritos. Porém, o Taixue é um texto curtíssimo em meio a dúzias e dúzias de rolos de outras obras. Além disso, o Taixue nunca cita nominalmente a Confúcio, enquanto Confúcio é citado autoralmente pelo menos 250 vezes em outras passagens dos ritos. Por que, então, o Taixue terminou recebendo a atenção que recebeu? Isso foi resultado de um processo histórico. Os ritos são a mais importante instituição da Antiguidade Chinesa, correspondendo a um sistema de cerimônias que organizava a vida familiar, social e política na China. Essas cerimônias eram muito heterogêneas, eventualmente sistematizadas em cinco grupos. Cerimônias sacrificiais, cerimônias funerais, cerimônias militares, cerimônias de corte e cerimônias familiares. Em princípio, os livros dos ritos eram roteiros sobre o que era certo e o que era errado ao fazer essas cerimônias. Esse era um trabalho formal de eruditos. A escola confuciana primitiva foi um desenvolvimento dos especialistas informados nos ritos. Eles transmitiam seus conhecimentos de mestre-aluno sobre a forma correta de realizar essas cerimônias. Com o passar do tempo, não só os precedentes se tornaram mais complexos, também se começou a pensar sobre o significado abstrato dos ritos. Esse é um nascedor do pensamento ético e político dos chineses antigos. O Ta-shu é um desses textos mais abstratos que conjugam ética à política. Porém, nem a estrutura do texto, nem a sua autoria estão totalmente claras na edição do registro dos ritos. Parece ser um conjunto de citações espaças. Há um punhado de citações a esmo de clássicos ortodoxos que não têm sentido no conjunto. A autoria do Ta-shu é também é problemática. O mais famoso comentarista da dinastia Han, Zhang Shuan, nem diz abertamente que o Ta-shu é obra autoral de Confúcio, nem atribui um valor extraordinário ao texto. Ele diz simplesmente, este texto traz anotações sobre o que é uma ampla erudição podendo ser utilizado para o governo da sociedade. Precisamos esperar pelo neoconfucionismo para uma boa solução. Em primeiro lugar, eles produzem uma edição coerente e convincente do texto, especialmente sobre a sua estrutura. Em segundo, a autoria fica bem estabelecida. O texto de Zhu Xi começa com o ensinamento oral de Chen Yi, segundo que o Ta-shu é era um texto perdido de Confúcio e anotado pelo seu discípulo, Zhang Shuan. O Ta-shu é passava, desta forma, a ser considerado a porta para a virtude, vocacionada para aqueles que se iniciavam no caminho do estudo. Logo, não eram mais apenas anotações sobre a erudição ampla podendo ser utilizado para o governo da sociedade. Com os neoconfucianos, o Ta-shu é era reconhecido como o texto introdutório de todo o projeto educacional, moral e político do confucionismo, conforme uma nova e revolucionária síntese. Podemos agora dedicar algumas palavras sobre a edição escolhida pelo padre Guerra. Ele não escolheu o texto anotado dos quatro livros de Zhu Xi, e mais uma edição do Registro dos Ritos, chamada Li Ji Xunzuan, preparada por Zhu Ping, cujo prefácio é de 1832. Zhu Ping utilizou como texto base o Li Ji Juxu, com o comentário de Zhang Shuan, o erudito da dinastia Han, a que me referi agora há pouco, mais as notas filológicas de Lu Tamiang e as glosas hermenêuticas de Kun Indah. Esses dois últimos são prestigiosos eruditos da dinastia Han. Enquanto o Li Ji Juxu era uma edição autorizada do Registro dos Ritos, recolhido como um volume da edição imperial dos 13 clássicos, os estudos de Zhu Ping tinham caráter de investigações privadas. Em outras palavras, não é um texto autorizado imperialmente, mas um trabalho acadêmico privado. Aqui identificamos três problemas fundamentais. O primeiro e mais importante é as diferenças do texto base de Zhu Ping e dos neoconfucianos. O segundo é que Zhu Ping representa uma outra tendência intelectual, crítica do que fizeram os neoconfucianos da dinastia Song. Em terceiro lugar, vem a questão da autoridade dos comentários de Zhu Ping. Na cabeça do padre Guerra, estes três problemas parecem se confundir no único só, a rejeição pessoal que sente por Zhu Xi. Nos textos introdutórios e críticos ao grande estudo e na introdução ao quadro volume, não encontrei uma argumentação consistente sobre as razões que o levaram a tanto. O padre Guerra critica Zhu Xi por ser materialista e, deduzo, culpa-o por haver distorcido os traços deístas do pensamento de Confúcio. Esse problema tem claros reflexos sobre o texto, a leitura e a tradução, merecendo um debate mais cuidadoso. Na introdução do padre Guerra, o Ta-shu, há uma breve síntese da transmissão de Zhu Xi, que singulariza Zhou Tung Yi como fundador, os irmãos Chen Yi e Chen Hao como sistematizadores. Enquanto esses três estavam radicados na então capital imperial de Kaifan, Zhu Xi tornou-se um discípulo de segunda geração dos irmãos Chen, através da escola de Li Tong, fundada na longínqua província de Fujian. O padre Guerra também menciona outras personagens importantes da primeira geração de neoconfucianos, como Shaoyun e Fan Zhuan, mas não esclarece bem de que maneira estavam relacionados ao grupo mais central de neoconfucianos, nem fala sobre o contexto que levou o Ta-shu ao Estatuto de Obra Canônica. As observações do padre Guerra têm uma única fonte, secundária, o livro do também jesuíta Stanislas Le Gall, intitulado Le Philosophe to He, publicado em 1894 pela Primerie de la Missione Catholique em Xangai. Com cerca de 150 páginas, o livro tem três partes. A primeira fala da transmissão de Zhu Xi, atentando para os principais intelectuais a ela relacionados, direta e indiretamente. A segunda é um resumo da doutrina confuciana, segundo Zhu Xi. A terceira e última é uma coletânea de passagens da edição imperial Zhu Zhaquanzhu, que sistematiza ensinamentos orais de Zhu Xi sobre o princípio e a energia vital, sobre o céu e a terra, e sobre a suprema polaridade. Ou seja, o padre Le Gall estava mais preocupado com questões cosmológicas e metafísicas. Ele estava em busca de termos comuns para tratar do que sempre foi a principal preocupação dos jesuítas, a ideia de Deus com maiúscula no pensamento chinês antigo. O livro do padre Le Gall é bem pesquisado, com referências acadêmicas sólidas, e demonstra conhecimento da língua antiga e do pensamento chineses. É digno de nota que ele trabalha com fontes primárias, o que é muito bom para o conhecimento autêntico do pensamento chinês, mas não é tão útil para a crítica em sede de história das ideias. O pensamento chinês é um pensamento de seitas, de maneira que as obras são escritas do ponto de vista dos interesses e preconceitos do grupo a que se pertence. Consequentemente, quando vamos falar da vida das personagens e da história das seitas, há um manto de parcialidade sobre os fatos. Por exemplo, as biografias dos intelectuais confucianos, reunidas nos chamados Xue'an, ou arquivos intelectuais, eram, na verdade, inspiradas em modelos budistas, a que criticam. As biografias dos monges chineses eram essencialmente encomiásticas e apologéticas. Quando os pensadores falam de outras seitas, há um claro intento de desmerecer o valor dos outros mestres. Tendo esses motivos em mente, precisamos agregar mais alguns conhecimentos fatuais sobre o neoconfucianismo, explicando melhor as vantagens do Tashue dos neoconfucianos. Sobre a acusação de materialismo a Jiu-Chi, ela cai facilmente diante dos fatos. Sob a ressalva de que os rótulos de materialista ou idealista não se casam perfeitamente com a cultura chinesa, é ainda possível argumentar, esquematicamente, que o materialismo na China antiga está relacionado à posição daqueles pensadores que tomam o qi, a energia vital, como base da realidade. Assim, Wang Chong, um pensador do primeiro século de nossa era, é reconhecido pelos chineses como o primeiro expoente de um certo materialismo chinês, entre aspas. Embora seja uma questão cheia de nuances e dificuldades, esses pensadores do qi tendem a acreditar que tudo é composto por essa energia vital que produz matéria ao se coagular. Da mesma forma que a vida responde à conjugação do qi, a morte é resultado de sua fragmentação. Segundo a doutrina do Chenier, mesmo que haja um espírito, ele desaparece junto com o corpo. Até o final da era imperial chinesa, o materialismo, entre aspas, nunca foi uma doutrina majoritária. Para um país que tinha o culto dos antepassados como base de sua religião, o materialismo é uma contradição em termos, pois a simples crença numa existência após a morte, qualquer que seja a sua forma, coloca em xeque o materialismo tal como o entendemos no Ocidente. Também é verdade que a religião chinesa, na forma em que foi pensada e praticada ao longo do tempo, não é consistentemente deísta. De qualquer maneira, a doutrina neoconfuciana recusa que tudo é qi, antes assumindo três posições sobre qual o principal elemento constitutivo da realidade. justi representa a ortodoxia neoconfuciana, chamada de escola do princípio. Coerentemente, essa escola defende que é o princípio e não o qi, a última fonte da realidade. Esse princípio é incorpóreo, imaterial, podendo ser descrito como um tipo de ordem natural que possui uma clara teleologia ética. Esse princípio que orienta o universo, a natureza e a sociedade em todo o seu acontecer. Assinale-se que os chineses classificam essa doutrina como idealista objetiva, tendo permanecido com a ortodoxia e doutrina de Estado até o fim do período imperial. A escola do princípio enfrentou duas adversárias. Antes, veio a escola do coração, chefiada por Lu de Ouyang, um adversário de Juxi. Ele pretendia que a realidade fosse produto do coração-mente, um tipo de entendimento espontâneo que podemos descrever como uma inteligência independente do corpo material. Essa escola, que chegou ao seu auge na dinastia Ming, é vista como idealista subjetiva pelos chineses. Ambas as escolas do princípio do coração são idealistas, ou seja, consideram que as coisas que povam a realidade são pré-ordenadas por identidades abstratas. A escola do princípio é dita objetiva porque as entidades abstratas estão fora de ser humano. A escola do coração é dita subjetiva porque as entidades abstratas estão dentro do ser humano. Além dessas duas, há ainda uma linhagem que remonta a Zhang Zai, um parente dos irmãos Chang, que atribuía papel de relevo à energia vital sinônima do Tao. Zhang Zai fundava seu pensamento no clássico das mutações, definindo o Tao como a junção de yin yang. Ele trata o Tao e yin yang como qi. Tudo que existe é resultado da transformação do qi. A origem do universo é chamada de tai shu, o grande vazio, o nada do taoísmo primitivo que a filosofia chinesa reinterpretou como a coisa em si de Kant. Ao longo do tempo, esse pensamento de Zhang Zai terminou sendo apropriado por pensadores mais avessos à ortodoxia da escola do princípio que opunham a energia vital ao princípio. Há uma razão bastante pragmática para isso. O princípio era utilizado como ideologia imperial, enrijecendo a ordem social e restringindo os caminhos de sucesso à participação no trabalho burocrático. Com o desgaste das instituições ao longo dos últimos séculos da história imperial chinesa, não foi pequeno o número de intelectuais que utilizavam o qi para justificar a espontaneidade de seus desejos, consolando-se pelo fato de não terem encontrado um lugar ao sol. No século X, houve uma reapreciação da história intelectual chinesa que assumiu o materialismo como verdade dogmática, dando valor a Zhang Zai e aos pensadores protomaterialistas de, a partir do final da dinastia Ming, O padre Guerra parece ter assumido a atitude dessas pessoas que criticam Zhu Xi, só que pelo motivo oposto. O texto do Ta Shue que o padre Guerra traduz é oriundo da dissidência materialista entre aspas. Zhu Ping, o autor do Li Ji, Shunzuan, era representante da chamada Tianjia Shue Pai, a escola crítico-filosófica que buscava restaurar a leitura dos clássicos ortodoxos. O termo Xi, presente no título da obra, indica o método de interpretação filológica dos caracteres, um método mais mecânico do que a interpretação sistemática adotada pelos neoconfucianos. O que importa para a presente discussão é que, no caso particular do Ta Shue, a escola crítico-filológica retorna ao texto do registro dos ritos, diminuindo a importância do Ta Shue, pois não é capaz de proporcionar uma leitura tão cogente quanto a de Changjoo. Vamos falar um pouco de história das ideias chinesas para explicar por que o Ta Shue foi separado do registro dos ritos apenas na dinastia Song. Esse é um tema importante para a nossa palestra, pois, apesar de o padre Guerra recusar o texto de Changjoo, ele teve que acatar o juízo neoconfuciano sobre a importância única do Ta Shue. A despeito de traduzir o texto do registro dos ritos, o padre Guerra começa a sua grande escola com um comentário de Changjoo, mestre de Juxi, sobre a autoria e significância do Ta Shue. O Ta Shue e o Zhongyun adquiriram uma importância mais premente devido à situação histórica peculiar dos primeiros pensadores neoconfucianos. Essa situação difere bastante daquela sobre que o texto foi compilado na dinastia Han. Precisamos falar um pouco sobre esse problema. Ao invés de considerarmos o neoconfucianismo como uma escola filosófica, é mais interessante reconhecermos-o como um movimento social imbuído por uma ideologia e objetivos políticos claros. O neoconfucianismo é fruto de uma nova fragmentação da China em duas metades após quase 300 anos de dinastia Han e cerca de 70 anos de guerra civil, um período conhecido como as cinco dinastias. A dinastia Song foi fundada no sul por um general chamado Zhao Kuan Yin depois de um golpe de estado sobre o seu antigo soberano, a dinastia Zhou posterior. O sul era militarmente mais fraco do que o norte, o que colocava Song em desvantagem na luta em favor da restauração do poder imperial sobre o que consideravam todo o território chinês. Portanto, era importante reforçar o soft power da Casa Real sob forma de propaganda e ideologia para tentar conquistar a legitimidade do discurso de reunificação. Para os propagandistas, a separação geográfica entre norte e sul tinha um significado cultural muito preciso. O sul se declarava etnicamente e culturalmente chineses, portanto, mais avançados e sofisticados. O norte era representado como domínio de povos nômades e não chineses, portanto, mais atrasados e bárbaros. Nesse entrechoque entre chineses e não chineses, a questão da cultura, isto é, da tradição literária e intelectual, exerceu um papel de grande importância. A luta contra o budismo exerceu um papel pivotal. Embora o budismo já tivesse se tornado parte da paisagem intelectual e espiritual da China há mais de 800 anos, inclusive assumido uma clara cor local, o neoconfucionismo modelou-se com uma reação purista a esse elemento que, para efeito de propaganda política, denunciava como estrangeiro e bárbaro. Ao mesmo tempo em que o budismo continuava a existir e ter influência na cultura som, ele passou a ser alvo de ataques parcialmente devido ao fato de que as elites do norte continuassem a honrar o budismo como doutrina de Estado. Sob esse plano de fundo político, os neoconfucionos vão revisar o confucionismo, assimilando-lhe generosamente ideias e doutrinas taoístas e budistas. Claro que essas ideias e doutrinas deveriam ser acomodadas ao patrimônio dos clássicos confucianos. E é neste ponto que obras como o Grande Tratado do Classe das Mutações, o Livro de Mencio, o Zhongyun e o Ta-shue assumem uma relevada importância, seja no plano da especulação intelectual confuciana, seja no que se refere à plataforma política da classe dos intelectuais burocratas. Restringindo-nos ao que importa essa palestra, deve-se exclusivamente ao movimento confuciano o fato de que o Ta-shue tenha se tornado uma obra canônica de direito próprio, não mais como simples texto integrante do registro dos ritos, mas como um texto dotado de uma função educacional e política muito específica. Pelo fato de Zhao Kuan Yin está a fundar uma nova ordem, ele precisava de uma base sólida de apoio para se legitimar. Desde os seus primórdios, o confucionismo estava voltado para o treinamento de indivíduos que pudessem atuar na burocracia, criando o que se chama de intelectuais orgânicos. Uma peculiaridade da dinastia Song é a de que essa classe estava numa situação mais favorável. Primeiro, pelos limites geográficos de Song. Depois, pelo fato de que sua política se voltava para a unificação interna. Há um contraste nítido com a dinastia Tang, cujos interesses se espraiavam por regiões estrangeiras e que tinha que gerir diferentes grupos étnicos em seu território. Isso quer dizer que os burocratas confucianos estavam destinados a exercer o papel de protagonistas na política e na cultura Song. Com essa evidência e estatuto social, propagandiaram a dinastia Song como o maior ressurgimento da cultura chinesa. Essa imagem foi tão bem construída que as pessoas mal se lembram de que havia também uma grande ordem ao norte. Claro que, na base desse ressurgimento, estava a própria classe dos intelectuais burocratas como revigoradores do que diziam ser as melhores tradições de cultivo individual e governo humanitário na China. Dado esse contexto social e político, segundo o texto reformado por Shang-Yi Juxi, o Tashue vem listado como o primeiro dos quatro livros, porque ele tem a função política de síntese da educação neoconfusiana. Assim, chegamos à última parte dessa palestra em que discutimos resumidamente o texto do Tashue, referindo-nos à tradução do Padre Guerra. Comecemos do título. O Padre Guerra utiliza o título Tashue, que traduz como Grande Escola. Em uma anotação, Juxi enfatiza que é essa leitura antiga, preferindo o título Tashue, Grande Estudo ou Grande Aprendizado. A diferença entre as duas palavras é a de que uma se refere a uma instituição específica e a outra se refere a um tipo geral de estudo, de disciplina moral. Essas duas palavras não são contraditórias, mas complementares. Porém, no contexto do Império Chinês Pó-Song, talvez seja mais recomendável utilizar Grande Aprendizado. Expliquemos o que está em jogo. A Tashue era uma instituição governamental que supostamente existia desde as dinastias pré-imperiais. Tinha como papel oferecer educação avançada para os filhos da nobreza e os mais excelentes oriundos das famílias plebéias. Chegando à Dinastia Ha, a Tashue foi constituída num tipo de centro para o estudo e transmissão dos clássicos confucianos, criando-se o sistema dos cinco Pó-Shi, eruditos versados em tradições reconhecidas como autênticas de cada um dos cinco clássicos, donde o seu número. Era uma instituição que permitia a entrada, mediante convite, exame ou combinação dos dois, a alunos a quem se reconhecia de imediato um grau na hierarquia burocrática, desde a sua entrada. Lembramos que os cinco clássicos serviam de base para o sistema consuetudinário de governo chinês e, tão importante quanto, era a base da ideologia burocrática imperial chinesa. Com o passar do tempo, além da Tashue, surgiram outras instituições de caráter similar. Logo na Dinastia Ha, surge a Biblioteca Imperial, que estava responsável pela catalogação, cópia e censura dos textos. A partir da Dinastia Tan, surge a Academia Hanlin, originalmente voltada para disciplinas especializadas, como pintura, literatura, medicina, técnicas esotéricas, como adivinhação e feng shui, etc. Também é digno de nota, o Kuo Zizie, instituição que se apropriou dos exames de acesso às carreiras burocráticas. Todas essas instituições viviam numa intensa competição. Dado o caráter fluido da administração chinesa, elas se tornaram órgãos eminentemente burocráticos, esvaziando-se a sua vocação original. Na China, vez por outra, houve-se dizer que a Tai Shui da antiguidade era um protótipo de universidade moderna. A melhor comparação contudo, parece ser a de protótipo da Escola Central do Partido Comunista, ou da Jin Shi Ta Shui Tan, ancestral da Universidade de Pequim que somente admitia alunos a serviço na burocracia ou aprovados nos exames Kediu. Ademais, a Tai Shui tinha um papel limitado de treinar burocratas e orientá-las ideologicamente. Já as universidades, como sabemos, surgiram na Europa da Idade Média como associações de classe, seja representando os alunos, seja os professores, voltadas para a criação de regimes legais que disciplinassem os sistemas de aulas, créditos e títulos. Tal como a maioria das universidades atuais, os protótipos medievais eram instituições autônomas, sem vínculo de dependência com os poderes instituídos. Seu currículo não era abertamente ideológico, mesmo nos cursos de teologia. Voltando à obra em questão, Zhu Xi diz que Tai Shui é a leitura antiga, preferindo Tai Shui. Essa é uma distinção importante, ao dizermos Tai Shui, estamos restringindo o objeto desse texto aos membros daquelas instituições que eram pouquíssimos. Conforme as características da dinastia Song, o movimento neoconfuciano pretendia que esse livro servisse de modelo para qualquer pessoa adulta, como lê a glosa de Chang'i. Mais do que um ideal, esse era um projeto educacional e político. O confucionismo era uma doutrina elitista, cultivada por uma minúscula parcela da população chinesa. Os neoconfucianos tinham o mérito de desafiar esse elitismo, mas também havia o lado pragmático de competir com o zelo proselitista do budismo, tentando substituí-lo. Esse projeto era adequado à situação da dinastia Song. Sua ideia central é a de condicionar a cultivação do indivíduo, tanto ética como intelectual, à participação no governo do Estado. Na medida em que os neoconfucianos defendiam que qualquer pessoal adulta pudesse almejar esse objetivo, eles estavam potencialmente abrindo a classe burocrática a homens de talento oriundos não importa donde. Há aqui uma longa história de resistência aos privilégios hereditários que na dinastia Song terá sucesso em abrir os exames kodû à população masculina treinada nos clássicos como um todo. Vamos analisar o método de trabalho do padre Guerra. Até onde pude conferir, o padre Guerra não fala sobre a técnica de tradução que emprega. Ele nos deixa uma pista quando fala que o texto deve ser capaz de falar por si só, o que parece sugerir uma técnica literalista. Porém, se observarmos o contexto dessa declaração, suspeitamos que o padre Guerra está tentando justificar num sentido mais amplo a recusa do texto de Jussi nas notas críticas, percebemos que o padre Guerra tende a trabalhar frase a frase usando a tradução de James Lang com parâmetro para suas escolhas. Não há um debate mais aprofundado com o que o Jussi argumenta em suas notas, o que seria muito importante para entendermos as reservas que o padre Guerra faz a Jussi. Ainda mais notável, não há referência explícita ou implícita às anotações de Jupin como era de se esperar pela escolha da edição de base. Jussi postula que durante o processo de cópia do Tashue, o texto foi ligeiramente embaralhado sem que os especialistas o tivessem percebido. Permaneceu assim até que os dois irmãos Chang restauraram a sua ordem alegadamente original. Jussi obteve essa transmissão e agregou os comentários. Em si, essa não é uma tese absurda. Críticas a Jussi deveriam se concentrar na forma como utiliza suas anotações para justificar uma leitura particular, mas isso precisa ser feito com base numa análise mais fina do texto e da tradição comentatorial pregressa. Falemos brevemente sobre a estrutura dos dois textos. Enquanto o Tashue do registro dos ritos é um único bloco de texto, o texto restaurado pelos neoconfucianos divide-se em duas partes. A primeira, com cerca de 250 palavras iniciais, é idêntica à do registro dos ritos. No entanto, há uma diferença qualitativa e outra quantitativa. Por um lado, Jussi divide o seu Tashue em sete sintensas, enquanto o Liji Juju o faz em apenas quatro. Por outro, qualitativamente, essa passagem é reconhecida como clássico pelos neoconfucianos, com a autoria atribuída a Confúcio, enquanto no registro dos ritos não há esse refinamento. As quase duas mil palavras restantes são consideradas pelos neoconfucianos como tratado, cuja compilação é atribuída a Tsengshen, o elo entre Confúcio e Mêncio, conformando a chamada transmissão ortodoxa do Tao, Tao Tong. Logo, o Tashue tem uma imensa autoridade para os neoconfucianos. Diferentemente do clássico, que é um breve texto expositivo com início, meio e fim, o tratado tem uma finalidade claramente hermenêutica, sugerindo o estilo de glosa chamado de jang-ju, ou comentário parágrafo a parágrafo, sentença a sentença. Jussi divide essa segunda parte em dez parágrafos que explicam termos-chave do clássico. Quatro para os preceitos, seis para os conceitos. No registro dos ritos, em comparação, o tratado está evidentemente fora de ordem. em seu comentário, não vejo tentativa de encontrar uma relação orgânica em todo o texto. Logo, a edição de Jussi produz uma leitura mais clara, coerente e proveitosa do Tachoe. Nas notas críticas, o padre Guerra relata como Jussi reordena o texto, mas não registra a tentativa dos neoconfucianos de restabelecerem uma relação orgânica entre texto principal e comentário. Isso vai criar uma séria vulnerabilidade para a tradução, pois os termos fulcrais do Tachoe, isto é, os três preceitos e oito conceitos, devem ser explicados e, portanto, traduzidos conforme o tratado. Vamos passar à leitura do clássico. Esta é a primeira sentença que identifica os três preceitos. Na tradução do padre Guerra, a pauta da grande escola consiste em adquirir a noção do que é uma ação ou política esclarecida, em amar os homens com família e em pôr o ideal no melhor. O texto chinês está a discorrer sobre o tal do grande aprendizado. Tal é caminho. Metaforicamente, tanto é a trilha sobre quem andamos como é a certeza de que se pode chegar ao destino. Esse tal do grande aprendizado tem três preceitos. Em chinês, sancang. Cang indica o cabo de rede de que depende a malha. Em suas notas, Zhu Xi chama-os de zhichu, o telos ou escopo, a direção a ser seguida. Expliquemos os três preceitos. O primeiro é mimintã, literalmente, ilustrar a virtude brilhante. Para entendermos o que é essa virtude brilhante, basta ler as três passagens do clássico dos documentos incluídas no tratado. Essa virtude presume compreender o mandato do céu, o que se traduz em certos atributos morais representados por governantes iluminados. Nas passagens, falam o rei Yu Ji Xia, o rei Ta Ji Ji Shang e o rei Kang Ji Zhou, representando cada uma das dinastias pré-imperiais. Isso quer dizer que tal virtude é a que baseia a ordem política ideal. Iluminá-la é servir de modelo, fazendo com que todos a vejam em si. O segundo preceito é Xin Min literalmente renovar o povo. O padre Guerra preferiu a redação original Xin Min literalmente tratar o povo como se fosse um próprio parente. Contudo, em chinês escrito, o termo Xin e Xin são essencialmente idênticos. A leitura Xin é mais correta porque o tratado tem passagens sobre Xin Min e não sobre Xin Min. isso significa que quem aprendeu sobre a virtude brilhante deve usá-la para renovar a ordem política dia a dia, evitando que se enrejeça e garantindo que o povo tenha satisfeitas as suas necessidades. O terceiro e último dos preceitos é Xin chishá, literalmente somente parar quando atingir o supremo bem. O tratado esclarece que o grande homem que ilustrou a virtude brilhante que renovou o seu povo é capaz de fazer com que cada pessoa atinja o supremo bem. Esse supremo bem não é igual para todos dependendo da virtude de cada um sejam eles governantes ou ministros pais ou filhos etc. A sociedade chinesa é hierárquica. As sentenças dois e três são a transição dos três preceitos para os oito conceitos. Elas afirmam fundamentalmente que quem medita sobre os três preceitos sente necessidade de uma disciplina prática. Nas anotações, Zhu Xi explica que os oito preceitos são Kung Fu, isto é, uma disciplina prática. A seguir, vem as sentenças quatro e cinco que ocupam metade do clássico. No original chinês, as duas sentenças têm uma estrutura circular descrevendo os oito conceitos com pares de frases paralelas do tipo A mais B, B mais C, C mais D, etc. As sintaxes são diferentes. Na sentença quatro, a estrutura de frases paralelas é condicional. Y, Y, Xi, X, literalmente. Se você quiser aquilo, tem que fazer primeiro isto. Há apenas uma pequena exceção no item final, com Y, sai, X. Na sentença cinco, a estrutura é consecutiva. X, R, H, Y, literalmente, uma vez você tenha feito isso, aquilo ocorrerá. Naturalmente, essa estrutura deve ser respeitada na tradução. Explicada a sintaxe do original, vamos ler as duas sentenças seguidas da tradução do padre Guerra. Antigamente, quem queria fazer uma política esclarecida no império, fazia primeiro um bom governo dentro de seu estado. para bem governar o seu estado, ordenava antes a própria família e, para isso, aperfeiçoava primeiro a si. Em vista deste aperfeiçoamento próprio, tratava de regular o seu interior. Começando pela sinceridade nas intenções e, antes de mais nada, por um conhecimento aprofundado de tudo. Sentença este conhecimento profundo obtém-se pela análise das coisas, análise objetiva, que leva ao fundo da realidade. Daí, se segue a autenticidade das ideias e, consequentemente, o espírito, bem como o aperfeiçoamento próprio, a fim de poder depois ordenar a família, a seguir o estado e, finalmente, o império. Em chinês, sete dos oito conceitos têm dois ideogramas. Quer dizer que sete são idênticos nas duas sentenças. Por motivos hermenêuticos, a tradução deve seguir essa estrutura, mesmo sacrificando o melhor estilo em português. a razão é que a sentença quatro ordena os oito conceitos dos resultados para as causas da ilustração da virtude brilhante em tudo sob o céu para a busca da verdade moral. A seguir, a sentença cinco cria uma estrutura em anel, seguindo o sentido oposto das causas para os resultados da busca da verdade moral para a paz em tudo sob o céu. O tratado segue a ordem da sentença cinco, comentando os oito conceitos das causas para os resultados. Como alertarmos, há uma omissão essencial, os dois primeiros termos, geu e zhi-zhi. Em sua única interpolação, Zhu Xi suprime essa lacuna com ensinamentos de Chen Yi. Foi essa interpolação que deu margem para as dissidências possíveis posteriores, a mais importante das quais é o Ta Shue Wan de Wang Yang Ming. Falemos sobre os oito conceitos. Os primeiros dois termos são os mais importantes e problemáticos. Keu literalmente é aproximar-se das coisas. Pode parecer simples, mas isso causou uma grande revolução na história das ideias chinesas. Os chineses antigos eram extremamente livrescos. As práticas educativas em geral exigiam memorização mecânica. Logo, o Ta Shue recomenda a experiência direta das coisas. Enfatize-se que não é uma experiência científica, lógica, racional, segundo o entendimento ocidental. O conteúdo dessa aproximação das coisas é moral, especialmente o de confirmar aquilo que já tinha sido exprimido pelos grandes sábios da tradição antiga chinesa. Os neoconfucianos explicam esse ponto através de seu jargão, dizendo que aproximar-se das coisas é tentar contemplar o princípio celeste presente em todas as coisas, ou seja, a ordem moral subjacente ao universo. Segundo conceito é chegar ao conhecimento do princípio celeste. Isso é inerente a aproximar-se das coisas. É por esse motivo que o Tashuan na sentença 4 não usa a estrutura yu xian, mas simplesmente diz que chegar ao conhecimento está no ato de se aproximar das coisas. Reitero que o conhecimento aqui é prioritariamente um tipo de sabedoria moral que baseia a ordem no universo, na natureza e na sociedade. A partir daí, entramos na cultivação moral propriamente dita. O terceiro conceito é dar sinceridade às intenções, intimamente relacionado ao atentar para quando se está sozinho, xentu do Junyun. Changyi relaciona sinceridade à espontaneidade, ser aquilo que se é, abordar a bondade original de Míncio. Isso é uma prática íntima de observação de como o próprio coração reage às situações da vida. Da mesma forma que se aproximar das coisas tem como resultado chegar ao conhecimento, dar sinceridade às intenções, tem como resultado corrigir o próprio coração, ajustando a consciência moral a certos padrões que os confucianos pressupõem como universalmente válidos. O termo cultivar a si próprio é um resultado da correção do coração. Para o comentário, significa conter emoções excessivas, reagindo de forma adequada às situações. Quem cultivou a si próprio conclui a sua formação moral. Este tipo de homem aprendeu a governar a si próprio, por isso está pronto para governar os outros. Como pressuposto, deve mostrar competência em administrar sua família conforme uma rígida hierarquia sexual e etária. Como bem sabemos, os confucianos defendem que é uma perfeita continuidade entre a ordem familiar e a ordem política. Por isso, dependendo de quanto um homem é capaz de ilustrar a virtude brilhante, ele naturalmente exerce funções de governo em círculos cada vez maiores, da ordenação da família ao governo da burocracia local, aqui chamada de feio do país, e a seguir na própria burocracia central, pacificando tudo sob o céu. Assim, concluímos a sentença 5. As duas últimas sentenças, 6 e 7, argumentam que o grande aprendizado não deve ser monopolizado pelas classes superiores, mas devem chegar também às classes inferiores. Neste caso, não por meio de um estudo formal, mas por meio da doutrinação de ao huá. Todos devem cultivar a si próprios, isto é, agirem da forma moralmente adequada à sua posição no mundo. Uma vez a base da organização social esteja bem firmada, tudo sobre o céu estará em paz. Notamos que o primeiro termo da sentença 4 é fazer brilhar a virtude brilhante em tudo sobre o céu, ilustrar a virtude brilhante em tudo sobre o E o último termo da sentença 5 é tudo sobre o ficará em paz. Esta é a única vez em que um dos oito conceitos é descrito de forma diferente nas duas sentenças. O motivo é o de que a ordem social para os confucianos é resultado da ação de um grupo de indivíduos que se submetem ao processo do grande aprendizado. em última instância é a elite intelectual e moral é a elite confuciana que promove a paz na China. Assim concluo a minha apresentação. Muito obrigado. Minha nossa excelente muito obrigado é ou não é um nossa senhora agora eu tenho milhares de perguntas não milhares na verdade algumas dezenas de perguntas mas se alguém mais quiser olha só excelente aula se alguém quiser fazer uma pergunta agora levanta um bebinho dá um sinalzinho no chat excelente ah ninguém veio então é eu então vai ser eu olha só eu adorei eu achei fascinante eu eu acho o Juxi fascinante eu não entendo nada mas eu acho fascinante eu queria fazer uma colocação você disse que materialismo e idealismo são categorias que não casam bem no contexto de filosofia chinesa e por exemplo os chineses me parece que eles definem o Juxi como um idealista objetivo e eu gostaria considerando que o senhor sugeriu que não casa bem não funciona no contexto chinesa o senhor tentaria uma outra uma outra definição eu entendo que algumas pessoas disseram dualismo pelo fato do Li e o Chi serem interdependências aparentemente nos diálogos do Juxi ou talvez realismo acho que o Nidhan usou o termo naturalismo o senhor o senhor daria uma outra categorização para o Juxi eu tenho em primeiro lugar essa distinção entre idealismo e materialismo tudo isso tem a ver com o projeto de se criar uma disciplina chamada filosofia chinesa como nós sabemos a filosofia chinesa ela surge na década de 20 do século do século passado com o primeiro manual o manual escrito por Ruxi chamado a história da filosofia antiga chinesa saiu o primeiro volume logo a seguir nós temos a segunda metade da década de 30 nós temos o texto do Fanyolan que realmente define a assim o sílabas o currículo da filosofia chinesa quando eu falo cá entre nós num seminário assim para losófonos que essa essa distinção entre materialismo e idealismo não se aplica muito bem a história das ideias chinesas isso é uma coisa muito revolucionária e muito perigosa em primeiro lugar perigosa porque você está questionando a base de toda a história da filosofia chinesa como ela é entendida nos nossos dias e você entra num curso de filosofia chinesa logo na primeira disciplina ele já vem com essa distinção é uma distinção muito útil é uma distinção muito interessante mas tem todos os riscos de apropriação cultural de você colocar então se você quer estudar filosofia chinesa esse é o caminho a seguir isso é um dogma você não pode questionar podemos tentar alternativamente reconstruir a filosofia chinesa com base em em conceitos nativos autóctones aí o que a gente pode fazer a gente pode ir como foi em Holand também no primeiro volume ele colocou você tem uma era uma era dos mestres você tem uma era dos clássicos a gente pode tentar reescrever a história da filosofia chinesa como uma série de pequenas revoluções dentro do cânone e aí nós temos a formação do cânone ali na no no ocidental no período dos mestres você tem no jô oriental a gente tem ali o período dos mestres desde o Confúcio até o Hanfei aí nós entramos no período da dinastia Han em que as coisas se misturam um pouco porque foi na dinastia Han em que nós temos efetivamente a formação dos clássicos aí você tem como o Fanyolan diz você tem todo aquele processo de orientação da vida intelectual chinesa por meio da crítica da hermenêutica desses cinco clássicos na verdade são mais que cinco aí quando nós chegamos no final da dinastia Han nós entramos num outro período de questionamento interno que se chama o período do estudo do mistério esse estudo do mistério ele combina-se com a formação do budismo chinês e essa dualidade que o Fanyolan chama de neotauísmo a doutrina do estudo do mistério que é a denominação hoje em dia mais comum não se usa mais o termo neotauísmo essa interação entre os textos taoístas e os textos budistas essa fase da história intelectual chinesa ela chegou ao auge mais ou menos na dinastia Tang e aí na dinastia Tang por motivos tanto assim a falência do budismo na Índia e na Ásia Central em parte pelo início do avanço das ideias do islamismo isso aí faz com que o budismo entre em crise também na China deixa de haver clássico termos doutrinas novas no budismo aí é que você tem na dinastia Song a síntese do pensamento chinês em três doutrinas o neoconfissionismo o taoísmo que aí você tem que conhecer também todas aquelas disciplinas de Neitan e Waitan ali que fundamenta o taoísmo da segunda metade do período imperial chinês e o budismo tardio que é uma série de reiterações da dos cinco mestres e oito escolas né isso aí é mais ou menos nesse swoosh eu estou se a gente tenta definir o pensamento chinês dessa forma a gente está fazendo o que? a gente está substituindo essa síntese feita no século XX por uma abordagem de long de ver que considera o processo de desenvolvimento do pensamento chinês ao longo de todas essas matizes essas escolas né entre essas duas escolhas uma escolha de histórias histórias e ideias e uma escolha de filosofia qual delas é a melhor? aí vem a preferência pessoal de cada um quem tem mais interesse numa visão sistemática mais mais dedutiva do pensamento chinês eu acho que pode utilizar a filosofia chinesa que é um produto da cultura chinesa moderna né e quem tem mais curiosidade pela cultura indígena chinesa a cultura autóctone chinesa eu acho que pode fazer esse grande estudo dos movimentos intelectuais que fundaram a cultura imperial e desenvolveram até o seu fim né e aí bem de uma forma não tão curta não tão objetiva eu tentei responder essa pergunta excelente eu acredito que isso quer dizer que o senhor vai escrever a nossa história da filosofia chinesa no Brasil eu espero estou traduzindo esses livros já tem mais fica pra você mas olha mas o professor José levantou a mão professor José por favor olha eu estou entrando e falando quase todas as palestras só para a oportunidade de agradecer aos mestres aos professores né que nós estamos tendo nesse seminário pessoas que eu estudava estudo né como o professor André Bueno que já esteve palestrando e então é assim como a vida tivesse me dado a oportunidade né de virtualmente encontrá-los pessoalmente é e o só mostrar aqui né está aqui em casa né essa tradução aqui do feito pelo Diogio que além disso também até uso e até com os alunos chineses por exemplo uma série que ele gravou fantástica né oral sobre a história do pensamento das ideias dos pensadores chineses né está disponível no site até da Rádio Internacional da China está acesso de vez em quando eu utilizo até nas minhas aulas e primeiro quero expressar a felicidade de termos no Brasil assim como Portugal teve o Padre Guerra né nós termos pessoas assim como o Diogio né agora estamos estamos tendo Pedro na formação o professor Antônio já temos o próprio Herácio né o André enfim o Brasil está muito bem servido e precisa e precisa porque veja só se nós observarmos qual a fase atual da China essa semana o recente cinco e dez dias o presidente esteve fazendo comentários sobre a importância do resgate da civilização se o projeto do Tang Chow foi o desenvolvimento das forças produtivas e a construção material do país o do Xi é é de software é de pensamento é esse o foco da como o que é que temos no passado por isso até a tradução que eu acho que ficou muito boa para o português do conceito de 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 revitalização que o inglês traduz como rejuvenescimento em espanhol mas acho que o português nós conseguimos bem isso aí e é de revitalizar ou seja de trazer a vida a esse passado porque não 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 é rejuvenescer rejuvenescer era era a proposta da 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 nova China o do Xi não não é é justamente mergulhar nesse passado e quando eles estão falando de voltar essa luz reviver essa luz eles estão pensando na dinastia Han na minha opinião e a dinastia Han são esses dois modelos onde essa luz chegou a um ápice né da cultura e fora e certamente todos esses clássicos estão sendo Confúcio deve sair ali de dentro da foi jogado de forma imediata né saiu da praça e foi pra dentro do museu ali naquele lugar apertado porque teve um movimento aquela estátua de Confúcio que é do mesmo escritor que fez aquela estátua que está lá em Curitiba na praça aberta né eu acho que em breve ele vai sair ali dentro do museu e encontrar um lugar de estar aqui em Pequim ainda não está conseguindo né mas porque a China está na busca e nessa busca e entra na palestra do professor que eu acho que é a questão que eu vou construir é o que é que nós vamos trazer o que é que nós vamos deixar para os nossos propósitos né não é necessariamente o que foi mas o que é o que nos interessa o que é relevante para o que a gente quer atingir e aí eu acho que o o interesse o interesse no bom sentido né o pragmatismo o senso da necessidade do que ser feito é o que tem movido um pouco a história da China e nesse sentido faz com que haja escolhas e até a do Tchuxi é uma e a do Padre Guerra também eu acho que é na mesma linha e é fantástica a escolha do Padre Guerra na minha opinião porque ele traz uma versão que digamos que a oficialidade deixou ali no canto agora é muito importante e aí o trabalho né esse trabalho como de hoje de outros colegas amigos que estão aqui pensadores estudiosos porque nos proporciona ter essa visão mais ampla né que a questão é o seguinte é possível resgatar a originalidade que originalidade é essa eu acho que é a questão de fundo né ela ficou perdida por interesses em que partes ficou perdida talvez não seja possível reconstruir porque são todas verdadeiras é ver em qual tempo aquela verdade foi aplicada então qual confucionismo foi aplicado em determinado tempo aquele tempo foi o que predominou qual estará sendo aplicado agora que na minha verdade na minha na minha leitura é o seguinte não é que o confucionismo renasça na China é é talvez um ramo do confucionismo que se desdobrou no legismo depois que o estado passou a ser imperial é e este e as demais doutrinas seja do confucionismo seja do taoísmo seja do budismo eles precisam se curvar a a força do estado que organiza tudo e encontrar seu espaço e adaptar essa é a forma que eu que eu vejo o contexto então por isso ele volta porque ele é um produto cultural e você não pode ficar vazio a China está muito claro que agora é a construção da civilização e essa civilização é com esse passado e Confúcio está aí e tem inclusive é consumido muito pelo Ocidente não à toa o Instituto Confúcio a nossa amiga Ana está aqui foi escolhido como essa marca de representação porque é um produto de desejo do mundo em relação à China assim como outros desse passado grandioso que vai ser consumido então primeiro é parabenizar é uma aula magna é esse trabalho genial só tem essa palavra e ficar feliz por saber que temos um brasileiro outros brasileiros vocês trazendo isso para nós mas eu trago eu coloco só esses pontos como uma reflexão eu acho que não que as quanto mais visões e versões das visões do próprio Confúcio na China vierem para nós brasileiros por exemplo ocidentais melhor vai nos proporcionar ver essa luta interna também da China porque não tem não tem um cartório não tem um instituto que diga assim isto é justamente porque essa originalidade qual é essa originalidade e aí como tem essa abertura permite as interpretações inclusive essas feitas pelo Padre Guerra que está em disputa porque por exemplo a questão do materialismo e a expulsão de Deus é o grande debate do século XX então que não está a ver com Confúcio não está no ocidente está no mundo então como é que um padre um padre não defender seu lado é inclusive deixar de ser necessário na própria sociedade então é uma questão de sobrevivência da própria existência e não é tão simples por exemplo quando o professor usa a palavra de intelectuais orgânicos que é um termo de grâmis claro eu entendi o professor não disse nada mas não serve por exemplo para os intelectuais confucionais que acima de tudo são obediências para servir ao império enquanto que o próprio conceito do intelectual orgânico mas eu entendi a acepção que o professor colocou é um ponto do questionamento da ordem da funcionalidade dos organismos existentes enfim só são esses assim para alegrar mais o debate e expressar o contentamento e a grandeza da exposição eu aprendi bastante é isso muito obrigado muito obrigado adosa colhe apenas uma e tento ser o mais breve possível essa é a relação entre o pensamento o papel do Estado na construção do pensamento chinês isso é uma coisa única é uma experiência única que nós temos na deixa chamar o que você chama dos impérios orientais da tese do Witt Fogel em que o Estado ele é o árbitro final de toda a vida política econômica e como não poderia deixar de ser intelectual isso é uma observação muito perspicaz mas eu acho também que já que nós estamos aqui para nos provocar mutuamente eu acho importante nós irmos além dessa verdade absoluta o que é o Estado na China o Estado afinal de contas ele é feito de pessoas é claro nós temos instituições mas as instituições elas são exercidas por um grupo de pessoas elas beneficiam algumas pessoas elas implicam em danos para as outras né então intelectualmente a vida intelectual as artes chinesas tudo que nós temos de 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 intelectual de espiritual isso tem que se traduzir de uma forma ou de outra em regimes paralegais que estão relacionados ao Estado ao longo da história chinesa o Estado ele sempre teve esse condão de definir qual era a ortodoxia então a visão que nós temos da história intelectual chinesa ela parece que ela é bastante rígida e nós não nós só conseguimos perceber essas sucessões estanques né qual é a ortodoxia agora agora por exemplo nós temos é o materialismo histórico dialético né com todas as suas iterações desde o pensamento de Mao Zedong até o pensamento da nova era porém é importante nós tentar perceber de que maneira dentro do Estado nós temos cliques facções que competem umas com as outras e que cada uma delas elas tenham suas preferências intelectuais é importante nós irmos além dessa visão do Estado e vemos que o Estado chinês ele é ele é monolítico por fora mas ele é poroso por dentro para o Estado se manter ele tem que permitir pessoas que venham do interior que venham das classes mais baixas e que subam ao mesmo tempo nós temos elites políticas que estão no poder por literalmente gerações 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 né então é justamente essa é uma das visões que nos permitem entendermos como é que você tem essa transição do confucionismo para o legalismo do legalismo para o estudo dos clássicos daí a transição para a escola do mistério como é que o confucionismo ele entra e se assimila à cultura chinesa isso aí também tem um processo de penetração das elites políticas da China então isso não impede que nós vejamos a China de uma forma muito mais dinâmica e não vou usar o termo aberto porque aberto é uma forma muito mais viva né do que nós podemos assim pressentir de uma visão voluosa uma visão de longe de ver uma visão de vale a pena nós tentar essa questão do próprio padre guerra a vivência do padre guerra as experiências que ele teve durante o período da revolução cultural de que maneira isso influiu na visão que o padre guerra tem de confúcio aquele momento em que todo mundo na China você tinha eu tenho alguns livros super interessantes daquela época assim que era justamente para criticar o confúcio e para falar bem dos legalistas né você ver como esse material ele pode ter vindo a influenciar a visão que o padre guerra tinha da China moderna que recusa o passado e aí ele tenta recuperar o confúcio da forma que ele compreende que ele entende então acho que isso aí é essa visão do estado ela também nos leva a ter uma atitude mais mais viva mais crítica do como pensamento chinês ele ocorre então muito obrigado pela intervenção do professor José Medeiros mais que aula nossa senhora olha só nós abusamos muito do do Cinedino do Jorge Cinedino hoje eu agradeço imensamente e nós temos mais dez minutos a ideia agora era a seguinte a gente abrir para o Jorge Cinedino claro e para os demais participantes para bravíssimos comentários a respeito deste congresso e em particular olha só não vamos deixar a peteca cair vamos projetos para o futuro então por exemplo eu mencionaria agora o nosso volume o nosso livro a respeito de textos a respeito deste congresso podendo ser a respeito da apresentação feita ou não muitos dos participantes já já se comprometeram agradeço imensamente eu e Erasto vamos fazer um artigo por causa deste congresso é um outro fruto a professora Zhang hoje de tarde me contou coisas maravilhosas sobre o projeto dela de escrever sobre sinologia em língua portuguesa na China ela está fazendo agora sobre os portugueses pretende fazer sobre os brasileiros no futuro é o Jorge Sinedino então esses projetos eu gostaria de abrir para os participantes do Jorge Sinedino é claro e qualquer outro participante em especial público em geral mas para comentários breves a respeito do congresso e planos para o futuro alguém alguém tem um comentário agradecimentos críticas a desorganização do Pedro Pedro seu porcaria você estragou tudo acho que alguém escreveu isso no chat não, não é brincadeira não alguém tem um comentário acho que as pessoas estão muito satisfeitas olha a satisfação está geral eu posso então nós temos nós temos mais oito minutos Pedro sim sobre o congresso professor só teve um dia que eu não pude participar sim e eu quero realmente te parabenizar porque você colocou o padre Guerra no seu no seu devido patamar considerando como bem o professor Jorge comentou do seu tempo e o que ele fez com os recursos que ele tinha você vai vendo na tradução ele diz olha eu precisava de um livro não consegui não tinha internet para pesquisar não tinha fontes não tinha tal pau para comprar tinha uma limitação Confúcio estava sendo expulso da China desde a República foi um período muito longo então nem estava coisas assim e ele fez uma aposta como o próprio Pedro comentou nesses dias nessa cultura tradicional nessa parte e ganhou essa aposta porque agora Confúcio está aqui voltando à moda então naquele contexto e você trazer isso com as exposições desse nível exposições de nível é altíssimo eu até preciso me esforçar apesar de ser um pouco um leitor dessa área eu preciso me esforçar um pouco para degustar e acompanhar o nível das intervenções mas um nível intelectual belíssimo agora o professor André está aqui o professor Antônio ontem agora o Diógio é algo muito grande que nós temos na sinologia brasileira nos estudos de China eu estou muito até emocionado porque curiosamente você saiu do Brasil e foi fazer isso em Macau em Macau servindo justamente com o seu grande papel que é fazer essa essa ponta de intersecção isso repercutiu lá por Portugal repercutiu e é bom para os portugueses que colocava talvez o padre Guerra o trabalho dele num patamar um pouco baixo acho que será até um prejuízo para nós da língua portuguesa também não precisa colocar muito alto acho que o professor André foi desconstruindo olha a referência dela foi o Diógio foi essa nesse ponto ele dá essa interpretação é isso acho que é essa linha de trabalho que o Diógio está apresentando e o o seminário que você organizou proporcionou isso para todos nós e é bom que você registrou e é simplesmente gratidão parabéns porque realmente um nível acadêmico humano de respeito de conhecimento altíssimo altíssimo estou muito feliz desculpe a emoção tá bom eu gostaria de falar algo no sentido que o professor José falou também não só enaltecer a qualidade de todos os palestrantes que o professor Jorge que está aqui agradecer pessoalmente pela palestra pela oportunidade de encontrá-lo mas a todos os outros que a gente assistiu também e Pedro de todas as coisas que você fala você sempre é muito cinicamente e eu estou jogando com a palavra aí tanto chinês quanto você fica se desmerecendo se jogando para baixo cumprindo os ritos mas eu acho que cumpre salientar que esse é o primeiro evento que eu vejo nesse sentido reunindo pesquisadores não é apenas uma homenagem mas que está reunindo pesquisadores que estão dispostos a fazer um debate sério sobre uma obra que segue sendo única como já dizia se não me engano Isaac Newton se a gente enxerga longe é porque a gente está debruçado sobre ombros de gigantes e é interessante porque tantas pessoas muitas vezes criticam a obra do padre Guerra dizem tem isso tem aquilo tem tudo isso mas ainda está aí a obra que nós temos e é necessário um reconhecimento dela porque ela ainda não foi superada então se daqui a alguns anos todas as tradições que nós fizermos realmente deem conta de cobrir toda a obra do Confúcio e cria uma opção ao padre Guerra então aí será viável de fato confirmar muitas das críticas que são feitas a ele ou não porque ainda assim resta a opção sempre de ler um texto como a própria tradução de James Legg que nós conversamos tanto aqui ao longo do evento ela ainda está aí e é ela que você encontra facilmente na internet então grande parte dos angófonos estão lendo também o autor do século XIX até curioso porque enquanto eles estão lendo Legg do século XIX e estão citando e usando aqui a gente se sente incomodado por estar usando o padre Guerra da década de 80 enfim qual que é o problema fora que como eu falei na minha palestra eu acho que o padre Guerra está voltando a ficar atual por causa do interesse de uma série de grupos que tem esses projetos de missionação na China e tal eles acham todas as ideias do padre Guerra fantásticas e absolutamente coerentes com as suas visões de mundo enfim estou achando ele um barato até gostei muito ontem do professor Pfizer também dessa brincadeira que ele faz com o padre Guerra e no entanto todos os missionários eram anjos o Serafim o Angélico o padre Joaquim Angélico Guerra enfim fabuloso então Pedro eu gostaria realmente que você reconsiderasse sua posição em dizer que fez as coisas erradas que não fez bem que etc e tal para de falar essas coisas estou dando um pito público aqui está gravando para de falar essas coisas foi muito bom muito feliz foi um mês em que toda segunda-feira a gente marcava um encontro aqui de manhã ou de noite para poder conversar sobre tudo isso são raras essas oportunidades são raros esses encontros eu vejo por exemplo o professor Jorge Sinedine inclusive é raríssimo eu não consigo acompanhar as palestras dos estudos dele por uma série de razões mundo polos geográficos horários agendas até divulgação dos nossos eventos então esse tipo de encontro é muito muito feliz em todo sentido então reforço as palavras do professor José também e acho que estamos todos de parabéns mas principalmente você que organizou tudo isso que fez com que funcionasse e que fez com que a gente tivesse esse encontro bastante proveitoso porque afinal de contas como disse o Confúcio primeiro trecho dos analetos como é bom ter amigos que vêm de lugares distantes fazer nos encontrar e conversar com a gente era isso gente e muito obrigado por todos enfim obrigado pelas palavras gentis você sabe que nós concursianos nós temos que agir conforme os ritmos sabe como é foi muito bom aprendi muito o Eras está aí felicitando a galera precisamos de mais eventos assim futuros e a gente vai ter que encerrar para honrar a palavra são nove e vinte eu gostaria de dizer o seguinte o padre guerra usa a expressão terra da verdade falando do leg do serafim ele diz agora na terra da verdade o leg há de concordar comigo que isso 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 e agora o padre guerra na terra da verdade eu acho que ele está muito feliz ou não mas em todo caso e mais uma coisa como o professor Pfister disse é o seguinte vamos além do padre guerra eu agradeço a cada um agradeço o departamento mais uma vez thank you is there someone here listening to me from our department não então eu fiz tudo em português obrigado professora Harrison eu agradeço Deus abençoe todos vocês eu não sou católico mas enfim muito obrigado e eu vou ficar aqui eu vou encerrar a gravação agora mas eu vou ficar aqui falando besteira se vocês quiserem continuar muito obrigado mais uma vez a gravação O que é isso?